Mulher banana, minha moça, senhor Mulher banana, não tem mulher melancia, mulher já com oranquinho Sou a mulher banana, sou o pai do meu povozinho Elas são composudas, são mulheres gostosas Mas os nossos me preferem, sou o ministro da moça E tem velocidade 6, eu faço até a 7 Quem já me gostou, quem me provou, repete Sou a mulher do futuro, não se deixa de ser tonto Esqueça as composudas e prova o meu corpo de pomo Me prova o meu corpo de pomo Tira a casquinha, mas vê se não se engana Pra quem não me conhece, sou a mulher banana Oi! Não tem mulher melancia, mulher já com oranquinho Sou a mulher banana, sou o pai do meu povozinho Elas são composudas, são mulheres gostosas Mas os nossos me preferem, sou o ministro da moça E tem velocidade 6, eu faço até a 7 Quem já me gostou, quem me provou, repete Sou a mulher do futuro, não se deixa de ser tonto Esqueça as composudas e prova o meu corpo de pomo Me prova o meu corpo de pomo Poupa de pomo Tira a casquinha, mas vê se não se engana Pra quem não me conhece, sou a mulher balança Mulher balança Agora, por causa, com certeza, ninguém se engana Oi! 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 Oi!